Chegando com novidades e informações sobre uma liberação do governo que já está acontecendo agora e muitas pessoas estão perguntando o que é que está na conta, que liberação é essa? Eu vou dar todos esses detalhes dessa liberação do governo federal. Eu vou falar nesse vídeo aqui porque muita gente está querendo saber o que é que acontece agora. É o 14º salário. Essa semana, gente, então, se prepara porque você vai ficar sabendo agora o que é que acontece essa semana. E além de tudo isso, esses dois detalhes importantes. O detalhe de um pagamento que já vai entrar na sua conta agora, falar do 14º salário e mais sobre a suspensão dos empréstimos consignados. Então, vai valer a pena você acompanhar esse vídeo porque eu vou dar os detalhes que vão ser importantes para você, para a sua vida financeira e a vida da sua família, sempre com as informações com muito respeito, muito carinho, pela vida de você que é aposentado, pensionista e da sua família. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças. Você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil, que vem trazendo essas informações para você, mas acima de tudo, além de trazer essas informações, estão na verdadeira batalha, na verdadeira luta pelos seus direitos. Portanto, se você que está aí do outro lado, que gosta de saber dessas informações, sobre os benefícios, sobre tudo que vai vir de bom para você agora, essas nossas novas lutas que nós temos chegando agora, já tem novidades. E você, com certeza, vale a pena estar inscrito nesse canal para você se sentir parte disso. E essa família maravilhosa, que é a família da João Financeira TV, de mais de um milhão de pessoas que querem saber das informações, mas que acima de tudo, querem estar juntos nesse jogo, nessa verdadeira luta, que são os benefícios. E tudo demora, eu sei disso, mas eu quero trazer essas novidades para você agora, nesse momento. E a primeira delas é sobre a suspensão dos consignados, que muita gente tem empréstimo consignado. E, aliás, você tem empréstimo consignado e está com problemas financeiros, quem é que está aí assistindo esse vídeo de hoje que tem problemas financeiros? Que gostaria de saber mais sobre os benefícios e quer melhorar a sua vida financeira? Escreve, eu quero quem quer melhorar a sua vida financeira. E essa parte agora, desse vídeo que eu estou falando sobre a suspensão dos empréstimos consignados, tem muito a ver com isso, pois a grande notícia é que lá no Senado Federal, há um bom tempo atrás, essa suspensão dos empréstimos consignados, que beneficia quem? O aposentado, o pensionista, os servidores, os militares, então, e todo mundo que tem empréstimo consignado. É dar um respiro. Durante a pandemia, isso foi aprovado no Senado Federal e ficou parado lá, que era para ajudar as pessoas a dar um respiro durante 120 dias, 4 meses, sem pagar o empréstimo consignado, só que sem juros nenhum. Você não teria que pagar por isso. No passado, há pouco tempo agora também, nós tínhamos uma espécie de suspensão, que era uma renovação do seu contrato, mas era um jogo dos bancos. Eu tenho que falar a verdade aqui para você. Você tinha que pagar juros, você tinha que renovar o seu contrato, ou se você fosse contratar um contrato novo, pedir um contrato novo, você pagaria juros para ficar pagando durante 4 meses. Então, não tinha nada de suspensão durante isso. E agora, a gente tem essa emenda do Ricardo Silva, que é dentro da medida provisória número 1106, que é essa que aprovou da margem dos consignados. E agora, se essa emenda, meus amigos, for aprovada, vai começar a mudar tudo. Porque se na Câmara dos Deputados quer a suspensão, e no Senado você já sabe que quer, vem muita coisa boa. E isso aí vai sair lista de bancos, vai sair o procedimento completo, e como você vai fazer essa suspensão, que está uma incógnita. E quem estiver inscrito aqui, que quer esse respiro financeiro, você que comentou aí, gente, é obrigado você estar inscrito aqui, porque eu vou ser o primeiro a passar essa informação de qualidade e como vai ser o passo a passo para suspender o seu empréstimo consignado. E esse benefício agora, que já está liberando o valor de 606 reais, que é com certeza aí uma notícia muito boa, está caindo na conta dos aposentados, é o que eu vou falar já na sequência. E eu queria pedir para você que está assistindo essa live, se você gosta desses vídeos, quer saber mais sobre essas informações, além de deixar o live e compartilhar com outras pessoas. Porque muita gente já duvidava da antecipação do 13º salário, que é o que eu já vou entrar na sequência, duvidava da margem dos consignados, que era muito difícil, que o governo não ia fazer, o governo não queria saber, todo mundo só sabe falar mal do governo, e eu não estou aqui para defender de forma alguma. Mas todo mundo dizia que não iria sair. A margem você já pôde aproveitar. E afinal, você que está aí, conseguiu aproveitar a margem dos consignados, ela ajudou você? Comenta aqui se a margem ajudou você quando você estava precisando do consignado. E aí saiu. E o 13º, que lá no começo do ano eu falei, gente, eu tenho certeza que o governo vai ajudar, não tem outra medida, não tem outra condição do governo não fazer essa antecipação, e com certeza mais uma vitória nossa. Então, é normal que as pessoas duvidem, é normal que muitas pessoas que estão de mal, até com a própria sombra, que falem mal, e que não vai sair, eu já estou acostumado com isso. Eu já vou entrar na sequência dessa notícia maravilhosa dessa semana, do 14º salário, e vai valer a pena você acompanhar. E olha só, eu quero deixar o meu like para você que está acreditando, para você que está batalhando, porque agora, gente, as pessoas já estão colhendo os frutos desse trabalho que é maravilhoso, do Sandro, do Milton, do Felipe, que faz a diferença. Cobrar os deputados, cobrar os senadores, para que as coisas aconteçam. O 13º já está pagando, os 606 reais já está ficando disponibilizado na conta das pessoas, vou colocar aí depois, na sequência fixado aqui, o calendário completo de pagamentos dessa parcela, o 13º salário que já está entrando na conta, e entrar no assunto principal do 14º salário, que é o que muita gente está perguntando. João, é certo que vai sair e não vai sair? O que é essa liberação, essa semana que você acabou de colocar no título, nessa atualização de vídeo para o aposentado, para o pensionista? A primeira coisa que você que está assistindo esse vídeo tem que saber, quem vai ter direito a tudo isso? Como é que está agora? O que é que tem essa semana do 14º salário? Quem tem direito ao 14º salário? É o aposentado, o pensionista, quem recebe o auxílio doença, o auxílio acidente e o auxílio reclusão. Então, são cinco grupos. O injustiçado, que quem sabe fique muito bravo com isso, o servidor não vai ter 14º salário, quem recebe o BPC Luas, que são os beneficiários da Previdência, também não tem direito ao 14º salário. E a questão de valores? Eu nem cheguei no que vem essa semana ainda, a gente se prepara. Na questão de valores, João, o que é que está acontecendo? Como é que funcionam os valores? Olha só. Esse projeto de lei, o 4367, que foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, foi aprovado na CFT, na Comissão de Finanças e Tributação, chegou lá, nessa última comissão, na CCJ, com o seguinte recurso. O 14º salário é para ser pago até dois salários mínimos, limitado até dois salários mínimos. Pode mudar agora, na CCJ, valores, gente. Na CCJ, nessa comissão, não tem mais o que mudar. O que deixa feliz a todo mundo, então, se você recebe. Até dois salários mínimos será esse valor definido. E agora, se recebe acima disso, é o que vai mudar agora, que vai ficar limitado. O que pode acontecer para mudar os valores? É só se acontecer uma votação em plenário, ou se lá no Senado Federal quiserem mudar o texto, aí vai ter que votar para a Câmara dos Deputados. Mas e essa semana agora, João? O que é que está acontecendo? Que novidade é essa que eu cheguei agora aqui? Quero dar os parabéns para você que está prestando muita atenção. Ricardo Silva, que é o deputado federal, agora se tornou o relator de tudo isso. O relatório já está ficando pronto. Só tem uma emenda, uma só emenda, que com certeza é para proteger o aposentado, o pensionista, segundo ele que colocou essa emenda aí, o deputado que colocou essa emenda, disse que é para não ficar mais caros os remédios, para não prejudicar o aposentado e o pensionista. Mas não foi falado nada, o governo federal não se colocou contra, e até que você sabe. O que é que recado você vai mandar para quem for contra o 14º salário dos aposentados? Coloca aqui no comentário que recado você manda para quem for contra o 14º salário dos aposentados. Coloca aqui na descrição. Então essa semana o relatório fica pronto, a votação já está prestes a acontecer. E com certeza vai ser importante você compartilhar para mais pessoas saberem que essa semana a gente tem uma definição, essa semana acontece uma votação para nós aprovar na CCJ, depois ir para o Senado Federal e pelear e lutar para o Bolsonaro assinar, sancionar esse projeto para dar o direito dos aposentados. Eu vou estar aqui atualizando vocês, qualquer notícia e novidade eu passo para você. Que Deus abençoe muito você e a sua família, eu estou muito feliz que você está aqui nesse vídeo, ele vai abençoar e vai trazer muita coisa boa para nós lutarmos juntos, sempre com as armas da verdade. O meu muito obrigado.